Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na rodovia Balde de Feitas Dantas Que liga a própria Neópolis Mais precisamente ao povoado São Vicente E ao povoado Padre Cícero Vou mostrar aqui pra vocês Como é que se encontra a estrada Que dá acesso Aqui ó Como vocês estão vendo aí né A estrada que vem de próprio ar Pra São Vicente Né A São Vicente que dá acesso Também aqui ao povoado Padre Cícero Ou conhecido também como Pantanal Vou mostrar aqui pra vocês Se encontra a lagada Por causa da enchente, da cheia do rio E toda vez que o rio enche Ou que chove na região Essa estrada fica lagada Está cobrindo praticamente toda a cerca Aí vou mostrar aqui pra vocês aqui Um pouco da rodovia Aqui Balde de Feitas Dantas Em próprio ar E aí Vou mostrar aqui pra vocês Beleza? Galera, acessa o nosso canal Se inscreva Divulga o nosso canal Compartilha aí no zap No facebook E a gente vamos trazer vídeos inéditos aqui Pra vocês aqui ao vivo Estamos aqui descendo De bike Mostrando aqui pra vocês Isso aqui tinha que ser Um elevado né Tinha que ser um aterro muito grande Muito alto Por causa da No caso das enchentes Do rio Porque o rio tem uma comporta É Logo bem ali próximo Isso aí galera É água Do rio São Francisco Né Que Sai do rio Que entra aqui nessa lagoa Conhecida como Lagoa de Jax Né Antigamente a gente chamava Essa lagoa Lagoa de Jax Veja só como é que está Aí Aqui não passa carro mais não Nem passa carro Nem passa caminhão Aqui Aqui não passa nem trator Pra vocês verem Aí Notando também aí um pouco Um pouco do pôr do sol né Aqui na cidade de Propriar Especialmente aqui no povoado Padre Cícero Aí tudo alagado aqui Os terrenos Aqui era Tinha que ser feito um aterro Completamente um aterro Na altura de 3, 4 metros Mostrando aqui pra vocês Aí O caminho Da altura da pista Na altura de 3, 4 metros Pra poder chegar até o povoado Padre Cícero Pra quando tiver as enchentes Tiver as chuvas Não A A estrada não ficar alagada Como se encontra aí Aqui já teve até caminho de posto Mas Não conseguiram Terminar o trabalho Infelizmente Mas é isso aí pessoal Pra vocês Trazer de perto Ali o povoado Padre Cícero Né O assinamento Padre Cícero O Multichamam assim Então é isso Beleza Valeu galera Vamos Encerrar o nosso vídeo Por aqui Valeu O O O O A CIDADE NO BRASIL